Olá galera, tudo bem? Hoje eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados sobre os assuntos do Vitória. O treinador do Atlético Goianiense deu uma entrevista na TV Dragão. Ele falou que o Vitória vai ser favorecido, o Vitória vai jogar já sabendo que é líder, sabendo que até perdendo mantém a liderança. Então ele falou que o Vitória vai jogar sem pressão, vai jogar confortável. E ele falou que vai ser um espetáculo para quem não é torcedor, mas para quem é torcedor e está trabalhando no jogo, vai ficar apreensivo e nervoso. O que ele falou? Que vai ser um grande jogo e quem erra menos deve ganhar. E que o Atlético vem confiante, vem de três vitórias seguidas. Mas eu acho que o Vitória também tem chance de ganhar. E para vocês, dá para ganhar? Dá para empatar? Deixe aí nos comentários. Então, o Vitória tem tudo para quebrar essa sequência do Atlético Goianiense de três vitórias seguidas. O Vitória também vem de duas vitórias seguidas. Pode chegar à sua terceira vitória seguida. Então, os resultados foram bons. O esporte de Recife perdeu alguns resultados que favoreceram o Vitória. Então, até perdendo, mas o Vitória vai ganhar. Não perde a liderança. O Vitória pode abrir cinco pontos para o esporte. Vitória ganhando vai a 50. O esporte tem 45. Então é isso, galera. Se inscreva e deixe o like.